Fala pessoal, aqui é o Bruno Garcia para o canal JTF Aulas e para responder algumas perguntas que a gente recebeu em relação aos dois últimos vídeos que a gente fez, que é falando sobre a plataforma JTF Aulas, então a gente vai demonstrar aqui um pouquinho da plataforma e o que é isso. Muita gente está confundindo se é um curso, se é uma plataforma, se é um grupo do WhatsApp, o que é. Então, começando. O que é o JTF Aulas? JTF é Jazz Trumpet Festival. Para quem não sabe, a gente fundou um festival em 2013, aqui no Brasil, que acontece em São Paulo, geralmente no mês de outubro. Esse festival se tornou o maior festival da América Latina e, por comentários de grandes artistas internacionais, está entre os grandes festivais de trompete do mundo. Então é isso mesmo, a gente tem um dos maiores festivais de trompete do mundo aqui no Brasil. E ao longo desses anos, a gente já trouxe artistas como Arthur Sandoval, James Morrison, John Feds, Adam Rapa, Eric Miyashiro, Rubem de CMO, Alan Vizucci, Thomas Ganchi, muita, muita gente. Em 2018, eu e o Otávio, Otávio Nestares, a gente criou a plataforma Music2Go. Foi uma plataforma que foi muito legal. Foi o início do JTF Aulas. E ao longo desse tempo, esse ano a gente resolveu jogar tudo dentro do guarda-chuva do JTF. Então, a gente criou o JTF Aulas, além do que é o canal, JTF Aulas Plataforma e o JTF Shop, que é a nossa loja, com nossos produtos, a nossa lojinha que a gente vende no JTF Fashion. Então, a gente tem o ano inteiro. Então, você entra lá no site, você consegue comprar tudo. Consegue comprar desde caneca, camiseta, moletom e muita coisa. Então, o que é a plataforma JTF Aulas? É uma plataforma que tem mais de 770 minutos de aula. Não é um curso. Não é um curso que você vai, compra e é um curso lá fechado, com aula 1 até aula X e... E é isso. Não. A plataforma que a gente chama de plataforma viva. Toda semana tem um vídeo diferente e agora, para 2021, a gente quer ampliar isso para, pelo menos, dois vídeos por semana. Então, como funciona? A gente tem um grupo do WhatsApp com os alunos da plataforma e as pessoas mandam uma mensagem lá e fala, ah, eu tô com um problema com articulação. E a gente vai lá e grava um vídeo e coloca na plataforma falando sobre articulação. Ou sobre flexibilidade. Ou, sei lá, o cara tá com um problema, ah, eu comprei esse bocal aqui e não sei se ele tá funcionando muito bem para mim. A gente vai lá e dá um feedback ali, ou direto no WhatsApp, se é uma coisa rápida, mas se for uma coisa que englobe muitas outras coisas, a gente faz uma minissérie de aulas. Geralmente, as nossas minisséries têm de quatro, cinco, seis, sete aulas. Então, tem bastante conteúdo. Aí, alguém fica com dúvida, ah, será que aula online dá certo? Sim, dá certo. Então, online funciona muito. É uma coisa que vale a pena. E uma outra coisa é o conteúdo da plataforma. Tem muita gente que vai falar, ah, mas tem aulas no YouTube de graça. Tem. Só que nem sempre são aulas pensadas e produzidas para as dificuldades e as questões mais perguntadas pelos trompetistas brasileiros. Ao longo desses oito anos de Jazz Trompet Festival, a gente fez muitas enquetes, a gente pegou muito feedback, a gente pegou muita sugestão. Então, a gente sabe bastante sobre o que as pessoas querem, o que as pessoas precisam. Então, a gente tá tentando englobar tudo isso na plataforma JTF Aulas. Então, aqui, dando um exemplo da plataforma. Uma coisa bem legal da plataforma é que ela tem uma tecnologia muito similar ao do Netflix. Então, ela tem, além do layout ser muito parecido com o Netflix, é a mesma tecnologia da Netflix. Mesma tecnologia de construção. Então, assim, tá tudo muito, muito fácil de achar. É só arrastar pro lado as categorias. A gente tem muito material, muita coisa legal, coisa interessante, por um preço, assim, é muito, muito baixo em relação ao que tem. A gente iniciou essa série construindo resistência, porque as pessoas do nosso grupo privado do WhatsApp estavam com dúvidas sobre resistência, exercício e tal. A gente iniciou lá uma minissérie falando sobre resistência. Então, aqui, ó. É só clicar. Fala, pessoal! Tudo bem aí? Otávio Nestares aqui. E atendendo a pedidos do nosso grupo do WhatsApp, onde as pessoas pediram que a gente abordasse assuntos com resistência e também extensão, né? Mais baixas. Nunca tocar forte. Nunca praticar tocando forte. Tocar sempre do mezzo forte pra baixo. Entendeu? Porque aí você consegue também controlar. Um outro exemplo é também rotinas de estudo. Muita gente tem dificuldade em como organizar a nossa rotina de estudo. Então, a gente mandou aqui também outra minissérie. A gente preparou outra minissérie e falando sobre rotinas de estudo. Fala, pessoal! Aqui é o Bruno Garcia, para a plataforma JPF Aulas. E vamos dar sequência nessa minissérie sobre rotinas, né? Como organizar uma rotina de estudo. Porque a gente percebeu que muita gente... E a gente também tem, assim, material do Adam Rapa, por exemplo, que é um masterclass que ele gravou e mandou pra gente coisa exclusiva. Traduzida, legendada. Aí você pensa, ah, queria saber mais sobre buzzing no lead pipe. A gente tem uma aula exclusiva sobre isso. E tá tudo separado por categorias, né? A gente tem categorias assim com as aulas do Adam Rapa, tem a categoria de agudo, aquecimento, a articulação, como organizar a sua rotina de estudos, resistência, duetos... O de duetos é bem legal porque você consegue tocar com o professor. A gente editou o vídeo de uma forma que você consiga... Ele toca a primeira voz na primeira vez e você a segunda e depois inverte e você toca a primeira e a segunda. Aí você fala, ah, mas pô, eu queria ver alguma coisa de agudo, alguma coisa pra extensão. Porque eu não vi isso diretamente dos grandes especialistas do mundo em relação à extensão aguda, que é o Eric Miyashiro. Aqui, ó. Então, se quiser jogar em um registro de agudo, você precisa reduzir a quantidade de água. É semelhante. Não pegue a caixa do ombro. Você sabe, muitas eras são realizadas por exatamente demorar o tempo de água. Uma outra coisa que a gente preparou São três rotinas de estudo De 20 minutos, 40 minutos e 60 minutos Então assim, é só você dar o play O professor toca E depois você tem seu tempo pra tocar Então ele toca, demonstra e você toca Ele demonstra e você toca A gente gravou um curso inteiro Falando sobre bocais Falando tudo Tudo sobre os bocais Desde o que é borda, o que é diâmetro O que é garganta, o que é copo, backboard Como isso influencia seu loja de tocar Quais são as principais marcas de bocais Quais as especificações das principais marcas E a gente colocou tudo isso dentro da plataforma E além da plataforma Tem alguns benefícios, por exemplo Cupom de 10% de desconto Na loja JTF Shop Então todo mês você pode comprar com 10% de desconto Segundo Grupo do WhatsApp É uma comunidade mesmo A gente troca muita ideia lá A gente conversa muito sobre trompetes Sobre dúvidas Sobre Tudo relacionado à música Terceira coisa A gente faz um aulão Com algum convidado Pelo Zoom por mês Então só os alunos da plataforma participam desse aulão A gente já teve o Michael Lopes A gente já teve uma aula do Otávio Todo mês a gente coloca uma aula diferente Depende, a gente pode tentar agendar para as próximas aulas Artistas internacionais, nacionais Que vocês queiram É só pedir E uma outra coisa legal da plataforma É que a gente tem um conteúdo exclusivo por semana Que a gente envia para o e-mail dos alunos Então a gente já enviou Play Along Em MP3 A gente manda PDF Com traduções de textos Que a gente encontra na internet Que são textos bem interessantes sobre algum assunto A gente mandou esses dias Uma tradução do início do Arban Muita gente se pergunta O que está escrito ali A gente traduziu e mandou para os alunos Uma outra coisa é o preço É um preço muito, muito, muito acessível A gente tem plano a partir de R$39,90 por mês É uma coisa bem interativa Que a gente chama de uma plataforma viva Toda semana ela está crescendo e crescendo e crescendo Cada vez mais Com mais vídeos, mais conteúdo Mas pelo investimento que é feito É um conteúdo muito, muito legal Então assim Se você ainda não se inscreveu na plataforma JTF Aulas Essa é a hora